Paz do Senhor, querido! Seja bem-vindo ao canal Supremo Adorador. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Por favor, deixe seu like. Assim você vai estar nos ajudando demais. Deus abençoe. Seja bem-vindo ao quadro Notícia da Semana. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu me chamo Felipe Bernardino e se você quer aprender mais a respeito de pregação, como fazer uma pregação do início ao fim, passo a passo, em aulas completas que nos ensinam a respeito disso, eu tenho certeza que você está no lugar certo. Independente se você é uma pessoa que já prega ou que está começando a pregar agora. Se você já cursou teologia ou não, se você conhece muito da Bíblia ou não. Então, eu tenho certeza que o curso Pregador Qualificado te ajuda nesse processo. E como resultado, você vai ser capaz de ministrar uma pregação autêntica, uma pregação cristocêntrica, que realmente transmite a verdade. Meu querido Brasil varonil, pregação cristocêntrica, que realmente transmite a pregação cristocêntrica, enquanto o mundo inteiro está preocupado, rezando a Deus cada um com sua religião, pedindo que a ciência dos homens consigam a cura, enquanto o mundo inteiro se reúne, se dando as mãos, procurando a fé. Ontem, eu me surpreendo mais uma vez, com a TV Globo, se preocupando com panelaço. Panelaço, era o assunto do Jornal Nacional. A que ponto vocês desceram, hein? Eu sabia que dinheiro faz falta, eu sei que dinheiro faz falta, mas não imaginei que vocês iam descer tanto, tanto, como vocês desceram. TV Globo está feio, para com isso, o povo já viu, já sabe. Eles falaram, me dá uma máscara dessa. Ontem, a jornalista parou para dizer assim, Bolsonaro botou a máscara errado. Bolsonaro deixou a máscara assim. Bolsonaro botou a máscara na testa. Botou a votar no queixo. Para, TV Globo, está feio. O povo não é burro tão besta quanto foi esse tempo todo, não, que vocês elegeram o Fernando Collor e tiraram ele do mesmo jeito. Para, para com isso. Vocês, o mundo desesperado e vocês, ah, o panelaço contra foi maior. O a favor foi menor. Vamos mostrar os panelaços. TV Globo, está feio. Está feio. Vamos nos unir. Vamos mostrar os casos de pessoas que estão se recuperando. Vamos mostrar que o Japão conseguiu um remédio que já está dando resultados. Os Estados Unidos anunciaram um remédio também. Vamos mostrar as notícias boas também. Vamos continuar alertando os idosos, as pessoas. Panelaço. Panelaço. Não é falta de pauta, não. Não é falta de reportagem. Vocês têm reportagem para fazer. Vocês têm. É porque vocês não se acostumaram com a falta dos milhões. Não é verdade? Dos milhões e milhões e milhões. Já basta o prejuízo que vocês tomaram no carnaval. Não é verdade? Não tem mais copa para ganhar dinheiro no Brasil. Como vocês ganharam. Faz isso não, TV Globo. Faz isso não. Quem está à frente agora está destruindo o patrimônio do doutor Roberto Marinho. que deve estar revirando no túmulo com todo o respeito ao doutor Roberto Marinho. O maior empreendedor de televisão do Brasil. Eu acho que ele está chorando por causa de vocês que estão fazendo isso. A imprensa, como está feio. E agora, vindo para cá, falando com o Celso Portioli, se tornou meu amigo, ele disse, Siqueira, e agora, os jornalistas vão botar a CCLT. 60% a menos do salário. Vão botar na conta de quem? Adivinha? Se vocês disserem o nome de quem vão botar na conta, eu dou minha cara, eu duvido de vocês saberem quem. Vai botar na conta de quem? Bolsonaro! A culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. Vejam agora o vídeo do pastor Júnior Trovão. Já deixa seu like e se inscreve no canal se você é novo por aqui. E compartilha esse vídeo, essa verdade, para mais outras pessoas. Deus abençoe a todos. Por exemplo, se acontecer agora pra gente, acontece de dia pro Japão. Se acontecer de dia pro Japão, acontece de noite pra gente. Eu não sei que hora é. mas eu sei que você que brinca de ser crente, tua mãe fala, filha, sai daí. Sai desse computador, sai desse telefone. Volta pra igreja, você diz, oh mãe, a hora que der eu volto. Não dá agora. Mas se o arrebatamento acontecer de madrugada, se for num dia de semana, você tá acostumado pra sua mãe te chamar, seis e meia, seis e vinte, pra ir pra escola. Quando der seis e meia, tua mãe não te chama. Sete horas, tua mãe não te chamou. Aí você vai dizer, ela perdeu a hora, e eu vou dormir até mais um pouco. Quando der oito e meia, oito e quarenta, nove horas, você levanta e diz, minha mãe deve estar na cozinha. Quando chega na cozinha, a cozinha tá do jeito que ela deixou antes de dormir. Ela deve ir pra sala. Quando chegar na sala, a televisão não está ligada no telejornal. Quando vai no banheiro, o banheiro também não tem nada. Quando entra no quarto, tem aquela roupa que ela tá acostumada a dormir, ela está chocada pela cama. E quando você vai abrir a porta, vai ter um monte de gente gritando na rua. Cadê minha mãe? Aonde está o meu pai? Cadê o meu filho que sumiu? Alguém habitou meu filho? E quando ligar a televisão, a Globo vai começar a anunciar. Dizendo, aconteceu alguma coisa, e eu vou te dizer uma verdade. Olha pra mim, se eu pudesse, pastor Helena Raquel, eu que não vou ter essa oportunidade, que a Globo, quando tem oportunidade de falar, ela só fala mal da igreja. Ela nunca falou que Jesus levanta um paralítico. Ela nunca disse que Jesus curou um cego, que limpou um leproso, mas só sabe falar que pastor caiu, que pastor é pedófilo, que pastor é ladrão. O jornal das soito, anunciado por Ilham Boni, se eu pudesse, eu queria ver no dia do arrebatamento a notícia. Ah, quando der oito e vinte da noite. Um, porque as notí e vinte da noite. E não deve ter oito e vinte da noite. Obrigado.